A Mãe dele morreu no dia da mãe, e ele não veio nem para o inteiro, não sei o que. Aí estava chorando, depois de seis anos, estava chorando. Aí o papai ia passando, né? Aí o papai ia passando, e o papai disse. Eu vi aquela situação, né? O papai veio, ele entrou, aí sentou do lado dele. Aí disse para o meu amigo, você está chorando por quê? E aí, rapaz, faz seis anos que a minha mãe morreu daqui, eu estou chorando hoje, está agredindo? Não aguento nada a vocês, não. E eu vi naquela música, mamãe, 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 mamãe. Mas é que você não chora só não. O papai botou a mão no ouvido assim, disse, olha, você tem um amigo, e você não vai chorar só não, eu vou chorar com você também. Aí agarraram os dois e meteram o pó e chorar. O papai disse que era um choro tão gostoso, rapaz. Mas chorou daqui, eu só chorei, chorei. O que eu te dou, era Olivaldo, Regevaldo e Beto e seu Luiz, não te dava, né? Aí Beto e seu Luiz, bem pequenininha, chegava lá, aceita, nega Rosa, nega Rosa, entra aí, entra aí. Já dá em voz. Você vai tirar machismo, deixa eu ir para cá, você vai chegar no colégio, pegar o olho e fôr na cabeça de Beto, sabe? Vai apanhar, pô, vai botar no chão, seu desmantelado. Aí chegou Olivaldo e se voltava com aquela cabeção no dedo. Aceita, nega Rosa, nega Rosa, senhora, cabeção deseltada. Olha Olivaldo, isso mesmo. O sentado aí chegou o aleijado, só a de sua cura no círculo. Sim. Ele é o melhor aleijado. Aceita, nega Rosa. Nega Rosa, foi isso. Isso é hora, olivaldo, cara, sou um desmantelado. Tá ligado, porque esse é o rapazinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.